São descendentes de Maria, filhos de Ismael e Xangôs. São descendentes de Maria, filhos de Ismael e Xangôs. Ele nasceu a família nova e ganhei a sua condição. Ele nasceu a família nova e ganhei a sua prisão. Foi ensinado por seus pais a ter Deus como ponte de respiração. Foi ensinado por seus pais a ter Deus como ponte de respiração. Os dois portões se missionais, pelo Deus sempre em seu coração. Os dois portões se missionais, pelo Deus sempre em seu coração. Eles curavam através da fé e no poder da oração. Eles curavam através da fé e no poder da oração. Se chamava muita atenção por não cobrar dois milagres. Se chamava muita atenção por não cobrar dois milagres. São descendentes de Maria, filhos de Ismael e Xangôs. A partir dessa é um grande grande abraço. São descendentes de Maria, filhos de Ismael e Xangôs. A partir do Mê, filhos de Ismael e Xangôs. A partir do Mê, filhos de Ismael e Xangôs. Os dois portões se reservaram através da imprensação. A partir do Mê né, filhos de Ismael e Xangôs. A partir do Mê, filhos de Ismael e Xangôs. O Mê é filho de Ismael e Xangôs.